Como é que a Huawei se ensegue no ecossistema financeiro? A Huawei está hoje presente no mercado brasileiro já há 24 anos. No segmento financeiro, nós já fornecemos tecnologia de computação e de tecnologia há alguns anos. 5G, 4G, 2G são 24 anos de investimentos dentro do Brasil para o mercado brasileiro. Há muitos anos já participamos do mercado financeiro de uma forma indireta através das operadoras. Mas basicamente há uns 10 anos mais ou menos, a Huawei tem investido pesadamente, massivamente com tecnologias cada vez mais inovadoras para trazer uma revolução no meio digital para essa jornada financeira de todos os bancos que precisam se renovar. Então a Huawei está inserida nesse mercado há alguns anos, desde a época das operadoras, também desde as próprias fintechs que começaram a trazer uma série de inovações para o mercado, assim como também nós trouxemos várias inserções para o mercado de inteligência artificial. Você usa muita inteligência artificial também para uma série de sistemas, não somente de bancos, mas também para a área de seguros, porque você tem que proteger exatamente o asset maior que é do seu cliente, que é realmente o seguro. E esse seguro é realmente uma aplicação que você pode ter baseado em cloud ou não baseado em cloud. E uma série de atividades que a Huawei tem inserido nesse mercado, ela tem investido muito no desenvolvimento de inteligência artificial, machine learning, cloud e também na parte de comunicação de dados. Hoje nós temos aqui praticamente o 5G, onde vai conseguir trazer para os bancos uma série de novidades do ponto de vista de performance, do ponto de vista de delay, que hoje você consegue controlar, você consegue chegar mais perto do seu cliente através desse tipo de investimento que a Huawei tem realizado. Quais são as apostas da Huawei, por exemplo, em cloud, para os bancos, para o setor financeiro? É plataformas, as servos? Qual é a grande aposta? A Huawei, ela iniciou o seu investimento em cloud mundial há mais ou menos uns 5 ou 6 anos. Fortemente, sim, baseado na Ásia, servindo o mercado da Ásia. Ela depois foi um pouco mais madura para o mercado da Europa e basicamente há uns 3, 4 anos nós estamos aqui na América Latina e também nós temos duas active zones aqui em São Paulo, no Brasil, para servir realmente o mercado de São Paulo, o mercado enterprise. Muito bem, quando nós falamos de cloud para os bancos, nós conseguimos checar que há uma necessidade premente, cada vez mais, de tecnologia avançadas dentro de uma própria cloud. Qual é a grande vantagem quando a gente fala de uma cloud stack, ou seja, pode ser um equipamento IaaS, uma infrastructure as a service, pode ser um PaaS, uma plataforma como serviço, ou a mesma um SaaS, um serviço ou um software como serviço. Tudo isso nós temos, na verdade, uma inteligência através de equipamentos de router, switching, databases, machine learning, inteligência artificial desenvolvidas pela própria Huawei. Hoje nós temos basicamente 54, mais de 55% dos engenheiros voltados trabalhando, pensando em tecnologia. Nós trazemos todo esse arcabouço de tecnologia para o mercado de cloud, ou seja, toda a tecnologia que a Huawei desenvolve, ela consegue colocar em benefício do próprio mercado financeiro. Então, toda a parte de sistemas inovadores que vão para a cloud, elas passam por tecnologia e por soluções de engenharia Huawei. Então, você tem uma cloud da Huawei utilizando tecnologia desenvolvida pela própria Huawei. Então, por isso que nós dizemos, 100% stack é da Huawei, onde a gente consegue controlar performance, a gente consegue verificar onde a gente consegue dar mais banda, menos bamba. Quando a gente fala de cibersegurança, as atividades financeiras, elas precisam de muita segurança. Dentro do data center, até mesmo do seu mobile, até mesmo que você vai para o seu internet banking. Todos esses sistemas, eles passam por uma série de soluções da própria Huawei, desenvolvida pela própria Huawei. E a engenharia é fortemente calcada sempre em muito investimento. Quando você fala do setor financeiro, eu gostaria de perguntar para vocês, como é que a Huawei enxerga o setor financeiro no Brasil? O uso de cloud está maduro, não está maduro? O uso de IA está começando? De cibersegurança, como é que vocês avaliam? Tem muito por crescer ainda em cloud, em IA e cibersegurança? O mercado de cloud para o mercado financeiro é um mercado que eu chamaria de greenfield. Nós temos ainda muito para oferecer para o mercado, para qualquer tipo de utilização de banco. Bancos menores, bancos maiores, as fintechs, as insurance techs. A Huawei tem investido muito pesadamente nesse setor financeiro. O setor financeiro, quando nós falamos de transações que precisam de uma latência muito pequena, a Huawei tem investido pesadamente para poder satisfazer com que os bancos consigam fazer essa jornada digital baseada em segurança. Quando nós falamos em segurança, nós estamos falando de ataques. Sejam ataques internos, externos, ataques através de ransomware. A gente tem hoje aplicações que fazem exatamente a detecção de uma forma preditiva do que está acontecendo no mercado e no behavior das aplicações. Então, a Huawei consegue fazer um investimento pesado para que essa jornada na área financeira se torne cada vez mais sólida. Então, a Huawei é um mercado que investe muito em relação à utilização de cloud para o mercado financeiro. E o mercado financeiro é um mercado que a Huawei olha com muito carinho, com muito cuidado. Por quê? Porque o mercado financeiro necessita, além da tecnologia, necessita todo de um arcabouço de segurança. Como eu comentei, internet bank, a parte de mobile, a parte de inteligência artificial, saber com quem você está falando, saber se você está falando com um robô, se você está falando com uma pessoa, se aquela ligação é uma ligação fake, se aquela ligação é uma ligação de uma pessoa humanizada ou não. Nós temos sistemas que conseguem fazer a detecção desses sistemas. Então, a Huawei faz esse tipo de investimento massivamente para poder colaborar com esse ecossistema financeiro. O sistema financeiro hoje no Brasil, a Huawei tem investido massivamente nos grandes bancos. Hoje nós estamos presentes nos maiores bancos, se nós citarmos aqui os 10 maiores bancos do Brasil, eles utilizam hoje algum serviço realmente de cloud já da própria Huawei, baseado em segurança, baseado na tecnologia de performance, baseado também na inteligência artificial.